É muito gestada no próprio Palácio do Planalto ou por seus assessores. Então, querer colocar a culpa no Congresso Nacional, absolutamente. Eu, inclusive, hoje na reunião de lindas, chamei a atenção do presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, que, como presidente do Congresso Nacional, também chamasse a atenção para tirar esse pano que querem colocar em cima de nós ocupados pela crise que o governo atravessa hoje, de quatro meses e meio de governo sem conseguir aprovar as matérias que estão tramitando.